E mesmo com as chuvas registradas ontem, o acumulado do mês continua abaixo da média histórica na grande maioria das cidades. Em Curitiba, amanhã um friozinho, a mínima 10 e a máxima 20 graus. E no final de semana, o Astro Rei aparece. Céu limpo, a máxima no Domingão, chega na casa dos 24 graus. Na sexta-feira, o sol volta a predominar em diversas cidades do nosso estado. Nos campos gerais, pela manhã, haverá presença de nebulosidade que vai ali se dissipando ao longo do dia. Em Ponta Grossa, a mínima de 11 graus. Em Cascavel e Pato Branco, máxima de 24. Em Apucarana, a mínima fica ali em 14 graus.